Música Presidente, gostaria que o senhor falasse sobre a ida do Grêmio para a sequência da pré-temporada em Criciúma. A ida do Grêmio é uma questão eminentemente técnica, é uma questão de continuidade de preparação, é uma situação que é um passo à frente daquele cronograma que estabelecemos e que foi estabelecido no futebol brasileiro para o dia 9 de agosto recomeçar o campeonato e nesse momento, depois de tanto tempo de treinamento físico, somente cabe evoluir para contatos e principalmente para coletivos, para treinamentos táticos. Já estamos na nona semana de treinos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho e desde o primeiro dia da reapresentação o Grêmio fez mais de 400 testes até aqui, dos 600 que vieram da Coreia do Sul. Isso mostra a preocupação do clube com todos os seus funcionários e atletas. Não tenha dúvida, são testes de alta resolução, testes coreanos, sul-coreanos que nós contratamos e são testes que dão exatamente o diagnóstico preciso de avaliação de uma maneira muito consistente e muito fiel. E isso faz parte do nosso cronograma, ou seja, dar a garantia de que estamos em um ambiente rigorosamente tranquilo para o exercício do futebol, ou seja, com contato inclusive. Então essas situações para nós fazem parte da qualidade sanitária que o Grêmio tem. Torcedor do Grêmio pode ter esperança que o gauchão volte ainda esse ano, Presidente? Olha, nós torcemos que sim. Estamos muito confiantes que isso possa acontecer. Mas já temos que as datas possam conflitar com o início do Campeonato Brasileiro. Como temos sete datas ainda para cumprir, a coincidência de datas nessas duas situações poderá ser um fator complicador. Se por acaso não tivermos condições sanitárias no Rio Grande do Sul de avançarmos, no sentido dos treinos e também no sentido dos próprios jogos, creio que talvez seja melhor nós declararmos o Caxias campeão. Logística, data adida para Criciúma e a presença do Renato desde o primeiro dia em Santa Catarina? A presença do Renato é garantida desde o primeiro dia por conta exatamente desse momento que o campo vai mandar. Vai ser o principal, vai ser a principal atividade, a maior consequência desta preparação. Em relação à ida para Criciúma, qualquer momento pode ser momento. Quer dizer, nós estamos agora trabalhando os protocolos, trabalhando tudo isso e no raciocínio que o Grêmio faz, quanto mais próximo das datas do dia 9, melhor será. Nós estamos trabalhando fortemente exatamente na preparação para chegarmos lá no mesmo sentimento, no mesmo sentido de controle sanitário e lá fazermos as nossas questões muito fortes. Quando nós formos, ficaremos lá um prazo suficiente para a preparação total de todo o grupo. Então nós não temos data definida, mas temos o raciocínio de que quanto mais próxima a decisão do retorno do Campeonato Nacional, melhor será. Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. O Brasileiro está marcado, a Copa do Brasil está marcada para retomar no dia 9. Nós estamos acreditando piamente que essa data seja para valer, que essa data seja efetivamente um marco do começo, do recomeço do futebol brasileiro dentro das condições que ele pode ser jogado, principalmente sem público, mas com todos os controles sanitários. Como é bom, Libertadores, nós não temos a mínima situação porque tem que equalizar de uma maneira muito mais ampla todos os países participantes. Eu acho que essa missão é uma missão bem mais complicada. No Rio de Janeiro e também em outros estados já estão começando os campeonatos e hoje também em São Paulo começaram os treinamentos de contato. Esta questão científica de tratar de maneira diferente todas as formas de atividades é uma situação muito interessante, que nos dá, de certa forma, até uma certa frustração, porque minimamente deveria existir um único protocolo no mundo, e principalmente no Brasil, porque nós não estamos num país diferente do resto, e os estados têm o mesmo problema e o mesmo sentido de controle e o mesmo sentido de ação, que nós pudéssemos ter uma uniformização dos procedimentos científicos a respeito do combate à epidemia. Mas essas situações que cada estado controla a sua forma e dá situações diferentes, nos causa insegurança. Eu lamento isso. Mas o futebol um dia terá que retomar, e tomara que retome com segurança e principalmente com a observação das garantias das vidas. Legenda Adriana Zanotto